Salve lindões! No vídeo de hoje vamos estar rankeando todos os trios do Brawl Stars, mas antes, se você é um lindão, já vai deixando um likezão, hein? Bora pro vídeo! E eu vou estar rankeando eles como não gosto, ok, gosto, Star! O Star vai ser o trio que eu mais gosto. Lembrando que essa lista é totalmente baseada na minha opinião, que provavelmente é diferente da sua. Peço que vocês não me xinguem aí nos comentários, só fala aí qual que é a sua opinião, beleza? Vamos começar com o trio do Arcade, que é o Rico, o Brock e o 8-bit. O Rico, eu não curto muito ele não. O Brock também não. O 8-bit eu acho ele ok. Então, somando os votos aqui, dá no não gosto, infelizmente, galera. Primeiro trio aqui, já vou colocar no não gosto. Trio Arcade, ai, 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 hein? Vou estar tentando fazer nesse esquema de somar os votos pra ver onde que o trio se encaixa melhor, beleza? Próximo trio é o trio da Biologia, que é o Sprout, a Rosa e a Bea, galera. O Sprout eu acho ok, hein? A Rosa também acho ok, hein? Mas a Bea eu gosto dela. Então, na soma dos votos, vai ficar no ok. Que pena, cara, eu gosto muito da Bea, infelizmente, vai ficar no ok por causa dos outros dois, né? Próximo trio é o trio do Gelo, que é o Mr. P, o Low e o Gale, galera. O Mr. P, eu não curto muito ele não. O Low, também não. Já o Gale, eu acho ele ok, galera. O Gale foi o meu primeiro brawler cromático. Eu lembro até hoje. Fui super feliz ganhando ele. Ele não era tão bom igual é hoje, não. Hoje em dia o Gale tá bem apelão. Mas não é o brawler que eu vou escolher pra mim jogar ele, sabe? Eu só escolheria porque ele tá bem forte, né? Só por causa disso. Então, na soma dos votos, mais um trio ficando não gosto, galera. E eu tô polêmico nesse vídeo, hein, galera? Começamos aqui, bem embaixo do padrão aqui, hein? Próximo trio é a família Junker, que é composto por Nani, Pan e Jessie. A Nani, eu acho ok. A Pan, eu não gosto. E a Jessie, eu gosto, galera. Então, na soma dos votos, é o ok, né? Vou deixar mais um aqui no ok. Por enquanto, tá tudo empatado. Tem dois que eu não gosto e dois que tá no ok. Mas tem bastante trio ainda. Bora ver. Já deixa o likezão aí, hein, Nidão? Próximo trio são habitantes da cidade, composto por Piper, Byron e Barley. E a Piper, eu gosto dela. O Byron, eu acho ok. E o Barley, eu não gosto nadinha, galera. Então, na soma dos votos, mais um vai ficar no ok. Será que vai ter algum trio que eu gosto? Será? Tá difícil, hein? Tô sendo muito rigoroso. Na verdade, a soma dos votos aqui não tá ficando tão boa. Mas, vamos ver, né? Vai que o melhor ficou pro final. Próximo trio, o trio dos heróis, galera. Composto por Watson, Maggie e Max. Mano, esse trio aqui já foi meu favorito. Hoje em dia, não é não. Porque o Watson, ele mudou. Ele não tem mais o acessório de teletransporte. Eu gostava muito desse acessório. Era pelão? Era pelão, mas eu gostava muito. Depois que ele perdeu esse acessório e mudou os acessórios dele, eu não curti muito ele, não. Ele era um dos meus brawlers favoritos. Hoje em dia, não é mais. Porque ele perdeu esse acessório. Mas, eu não chego não a gostar dele. Eu acho ok. A Maggie, eu também acho ela ok. Porque ela é muito fraquinha, sem o robôzão. E eu gosto muito de jogar combate. E no combate, se ver alguma Maggie sem o robô, a galera rush em você. Aí tá ruim demais. Então, eu vou deixá-la no ok também. E a Max, já foi minha brawler favorita aqui do Brawl Stars. Galera, hoje em dia, não é mais. Eu gosto ainda dela, mas não é minha favorita mais. Então, na soma dos votos, eu vou deixar aqui no ok também. Próximo trio é a loja de presentes, galera. Composto por Grif, Edgar e Colette. E essa aqui vai ser polêmico. Galera, Grifzão é um brawler muito forte. Mas, eu acho ele ok. Eu não curto tanto jogar com ele. Já o Edgar, eu gosto muito de jogar com ele. O Edgar, ele é 8 ou 80, né? Ou você ama ou você odeia, né? Impossível deixar no ok o Edgar. E eu gosto. Eu sou duas pessoas que gostam do Edgar. Então, o Edgar eu colocaria no gosto. Já a Colette, galera. Eu já gostei mais de jogar com a Colette. Hoje em dia, eu acho ok. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei. Eu vou deixar mais um aqui no ok. É, galera. Será que vai ter algum trio que eu goste de jogar os três? Tá difícil, hein? Tá difícil. Próximo trio é o trio dos mexicanos. Composto por Poco, El Primo e Amber. O Poco, eu acho ok. O El Primo também. E a Amber, eu gosto. Então, na soma dos votos, mais uma no ok. Próximo trio é o trio dos mineiros e polêmica, galera. Polêmica. O trio é composto por Jack, Dada Mike e Carl, galera. A Jack, eu já não gostei dela. O Dada Mike também. E o Carl também. Então, hoje em dia não tá tão assim, não. A Jack tá ok. O Dada Mike, eu não gosto. E o Carl tá ok. Mas, eu vou deixar o não gosto, galera. Não tem como, galera. Não tem como. Dada Mike é um dos Brails que eu menos gosto. Do Brails de Tadas todo. A Jack não é tão legal. O Carl também não é tão legal. Por mais que esteja muito forte, né? Mas, por enquanto, aqui é o trio que eu menos gosto, hein, galera. Dos mineiros. Ai, ai, ai. Próximo trio é o trio dos místicos. Composto por Sandy, Tara e Eugênio. O Sandy, na época, era o lendário que eu menos queria ganhar. Aí, quando eu ganhei, galera, eu me apaixonei por ele. Eu amei jogar com Sandy. O tempo foi passando, eu fui parando de amar. Hoje em dia, eu acho ok. A Tara, eu sempre gostei dela. Já foi minha Brawler favorita. Hoje em dia não é, mas eu sempre gostei dela. E o Eugênio, eu também gostava dele. Também gostava dele. Hoje em dia, eu acho ok. Mas, eu vou deixar eles no gosto, porque tá muito próximo. Eu já gostei desses três Brawlers. Pra dar uma diferenciada aqui na Tia Liz também, eu vou deixar eles no gosto. Próximo trio é o trio dos piratas. Composto por Tiki, Penny e Daryl. Daryl, eu amo o Tiki, galera. Eu amo jogar de Tiki. É um dos Brawlers mais irritantes que tem, mas eu amo jogar com ele. A Jack, eu amei o remodel dela. Ela ficou perfeita. Os acessórios, a skin nova dela, o jeito que ela é. Mano, tá tudo muito bom. Eu gosto também da Jack. E o Daryl, eu sempre gostei do Daryl também, desde o começo do jogo, galera. Então, vai ser mais um trio que eu vou deixar aqui no gosto. O trio dos piratas. E tá até na frente aqui dos Místikens, hein, galera. Eu vou deixar aqui em primeiro. Próximo trio é o trio da Retrópole. Composto por Bull, Corvo e Bibi. O Bull, eu não gosto de jogar com ele. O Corvo, eu gosto de jogar com ele. E a Bibi, eu também gosto. Então, na soma, ficaria no ok, né, galera? Por causa do Bull tá no não gosto. Será que eu deixo o Bull no ok? Cara, eu vou subir pro gosto, vai. Porque tem dois Brawlers que eu costumo jogar bastante. Que é a Bibi e o Corvo, né? E o Bull, eu vou deixar ele no ok ali. Quase descendo pro não gosto, beleza? Então, na soma aqui, eu vou deixar no gosto. Próximo trio são os Selvagens. Composto por Shelly, Spike e Colt. A Shelly, eu gosto de jogar com ela. O Spike, vou falar pra vocês, galera. Foi o último lendário que eu ganhei. Eu tinha muitas expectativas com o Spike. Porque sempre que eu tenho alguém que joga com o Spike, ele dá muito dano e acaba com você muito fácil. Só que quando eu fui jogar com ele, eu vi que não é bem assim. Ele tem muita pouca vida. Normalmente, os oponentes te levam muito rápido. E o Brawler dele é muito difícil de acertar, porque ele é muito lento. Então, se vem um cara puxando pra cima de você, provavelmente você não vai conseguir desviar não e vai perder do Spike, infelizmente, né? Eu jogo muito combate, o Spike é melhor em outros modos. Então, eu acho que eu deixaria o Spike no ok. E o Colt... Cara, eu não gosto muito de jogar de Colt, porque eu acho ele muito difícil. Não é que eu não gosto, eu acho ele difícil, né? Então, eu deixaria ele no ok também, o Colt. Então, na soma de tudo, ficaria no ok. Próximo trio é o trio da Star Force, composto por Squeaky, Coronel Rufus e Eve. O Squeaky, eu gosto de jogar com ele. O Coronel, eu não gosto de jogar com ele nadinha. E a Eve, galera, eu gosto que ela anda em cima da água. Já o ataque, eu não peguei tanto o ataque da Eve, não. Acho difícil acertar o ataque dela, eu não sei porquê. Eu não tenho a manha de jogar com a Eve, não. Então, por mais que eu goste muito do Squeaky, vai ficar no ok. Próximo trio é a tribo Xamã, composto por Leon, Nita e Boa. Leon, eu gosto muito de jogar com o Leon, gosto muito. A Nita, eu acho ok. E o Boa, eu não gosto muito, não. Então, na soma, vai dar ok de novo, né? Infelizmente, tá dando um monte de ok, galera. Mas só que, pra você gostar de um trio, é bem difícil, galera. Três Brawlers juntos, é bem difícil, né? Por enquanto, aqui só tem três. Tem um ali que são mais ou menos, tem uns Brawlers ali que são mais ou menos. Próximo trio é o trio dos Mortos Vivos, composto por Frank, Mortis e Ems, galera. O Frank, eu não curto muito jogar com ele, talvez ok. O Mortis, não gosto nadinha, porque eu sou muito ruim de Mortis. Já Ems, eu gosto. Então, galera, eu vou deixar no ok, quase descendo pro não gosto. Eu só não vou descer pro não gosto, por causa da Ems, que eu gosto de jogar com ela. Se eu achasse a Ems ok, eu desceria pro não gosto, porque o Mortis tá descendo o negócio que muita gente gosta do Mortis, galera. Eu não curto muito ele, não. Acho muito difícil de jogar com ele. E agora, pra finalizar, o último trio a ser lançado no Brawl Stars, que é dessa última temporada, né? É o trio dos Acrobatas, composto por Stu, Janete e Bonnie. Galera, hoje em dia, eu acho o Stu ok, quase gostando. Eu gosto muito de jogar com o Super dele, só que ele tem muita pouca vida. Eu tenho muito problema com o Brawl que tem pouca vida, galera, porque eu acho muito difícil jogar com o Enders. Já Janete, é minha Brawl favorita do Brawl Stars, é a que eu mais gosto. E a Bonnie, eu também gosto de jogar com ela. Muito da hora de jogar de Bonnie. Então, na soma aqui, ele ficaria no gosto, né? E agora a gente vai ver qual é o trio que eu mais gosto. E o trio que eu mais gosto vai ser... Você! Stu, Janete e Bonnie! O trio dos Acrobatas! É isso aí, galera! O trio dos Acrobatas!